A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma bandeira para o futuro do Projeto Cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do Movimento Espírita. Apresentação Milton Leal Todas as sextas-feiras, às quatro horas da tarde. Reprisado às quintas-feiras, à meia-noite e aos domingos, às vinte e três horas. Pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Nós nos propomos levar até você notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil. Conosco as companheiras, Fátima Verri e Sueli Guimarães. Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. Nos diz Emmanuel No livro Fonte Viva, no texto Persiste e Segue O lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço Interrompe o serviço em razão da tempestade E a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu E os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço Levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las Na continuidade da tarefa e perde a colheita Participe conosco, ligue para 2478-1400 Ou 2461-1400 E seja um mantenedor de programações educacionais em nossa rádio Fortaleça essa corrente de amor Junte-se a nós E desfraude conosco uma bandeira para o futuro Continua Emmanuel O viajor, por sua vez Quando invigilante Não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada Queixa-se da canícula E adormece na penumbra de ilusórios abrigos Onde inesperados perigos o surpreendem De outras vezes Salienta a importância dos pés ensanguentados E deita-se às margens da senda Transformando-se em mendigo comum Estamos começando o nosso programa Entrevistando Fátima Moura Que é pedagoga, palestrante, trabalhadora do MAP Que é Movimento de Amor ao Próximo de Jacarepaguá Escritora e hoje realizará a divulgação do nosso livro Nosso não, do livro dela Minhas mães vivem em outro mundo Um romance mediúnico pelo espírito Luiz Inácio Florentini Conosco a companheira Fátima Moura Suas saudações aos nossos amigos ouvintes, Fátima Um abraço fraterno a todos os ouvintes Muito bom estar aqui mais uma vez Tendo essa oportunidade de conversar com as pessoas Desculpe a voz um pouco assim Fanhosa Mas a gente está saindo de um momento Uma gripezinha Mas estamos aqui firme e forte Para falar um pouquinho com todo mundo Muito obrigada aí pelo convite Que nada, não foi gripe não gente É que ela cantou muito esse final de semana Muito bem Então como a gente está falando aí Da divulgação do livro da Fátima Moura A Fátima Moura não é o primeiro livro dela não Esse qual é o Qual é o No Nascimento dos Seus Filhos Qual é? Esse é qual? Quarenta Ai, tá Meu Deus São pouquinhos, né gente? Pouquinhos, pouquinhos Dá até para fazer uma comemoração Quarenta fechadinha Quarenta É, Fátima Olha, a gente nem espera, né Fátima Vai saindo E esse livro que você veio divulgar hoje Que tem o nome Minhas Mães Vivem em Outro Mundo Correto Então o que a gente pode Compreender Como será esse livro Porque ele é um romance mediúnico Onde você fala Que os sofrimentos que vivemos São consequência de nossos próprios erros Deus age através de suas leis impressas em nossa consciência E é através da consciência que encaramos as consequências dos nossos atos Como foi que surgiu esse livro e de que trata? Ora, minha irmã, é uma história muito bonita e muito interessante, muito oportuna também, né? Nós estamos vivenciando, não só lá na nossa casa, que é o MAP, Movimento de Amor ao Próximo O momento é que as pessoas estão muito voltadas para o suicídio Crianças, jovens, idosos, né? E a gente andou um momento assim, muito, de um ano e meio pra cá A gente tem recebido muito essas pessoas E a gente tá sempre lá as quartas-feiras fazendo as palestras, né? E muitas pessoas chegando pra gente Depois de cada palestra Senhora, me ajude Eu não sei o que fazer Eu não encontro satisfação na minha vida Eu quero morrer E as pessoas no atendimento fraterno também E o nosso presidente, conversando com a gente Falou, poxa, a gente podia montar um grupo Pra atender essas pessoas Um grupo de valorização da vida E nós ficamos de fazer isso Só que, infelizmente, a gente não teve o tempo hábil pra fazer isso E eu cheguei em casa um dia, assim, muito angustiado Havia acabado de conversar com uma menina de 17 anos Que falou pra mim A vida não está me dando aquilo que eu espero dela E eu fui pra casa muito triste Muito angustiada Pensando, meu Deus, o que eu posso fazer pra ajudar? Aí quando eu chego em casa Orando, sentada Em frente ao meu computador, no meu quarto Esse companheiro se apresentou e falou Vou te ditar um livro Que eu espero que a gente possa ajudar muitas pessoas Mas é pra ontem É urgente, né? E o livro saiu em apenas dois meses Viu, Sueli? A gente sempre fala pras pessoas Que a gente leva de oito meses a um ano Pra psicografar um livro Esse foi feito em dois meses Foi urgente mesmo? Urgente mesmo E assim que o livro terminou Eu mandei imediatamente pro nosso editor Que é o Arnaldo, lá da editora AM Capivari São Paulo No dia seguinte ele me respondeu Eu falei, olha, já li o livro Vamos fazer E o livro tá aí Foi lançado em maio agora A primeira edição, né? A primeira edição, né? A gente já partiu pra segunda Porque o livro foi muito bem vendido No pré-venda E depois teve o Clube de Livros Da Letra Espírita também Que adquiriu alguns exemplares E o livro tá já na segunda edição Em apenas um mês E você, Fátima Sempre envolvida realmente com jovens O teu trabalho é sempre assim, não é? A espiritualidade me deu um pouquinho Dessa missão, né? Da gente estar mais direcionado Se bem que é um romance Então é um livro Não exatamente só para os jovens É um romance Uma palinha a gente pode dar, né? Claro Um jovem, ele se descobre Filho adotado Filho adotivo, né? E ele não consegue lidar Com essa situação Porque ele vinha de uma família Muito rica E ele tava sendo preparado Pra ser o sucessor do seu pai Né? E ele sentia uma pessoa tímida Ele achava que não tinha iniciativa Ele gostava de uma menina E não tinha coragem de falar E aquilo tudo foi juntando Então um dia ele resolve Acabar com a vida Só que quando ele vai acabar com a vida Ele vai até as docas, né? No escuro da noite Uma mulher aparece pra ele E começa a mostrar pra ele O que a gente realmente está fazendo aqui Qual é a finalidade da nossa vida, né? E ele começa a repensar E aprender uma série de coisas É verdade E nós temos, né? Vivenciado muito isso Muitos jovens têm procurado Nas casas espíritas Talvez as outras crenças também Em busca de um consolo De uma orientação Porque como Nós estamos vivendo uma época Onde a permissão A educação permissiva Que a gente está dando Pra esses jovens Onde eles podem tudo Onde eles têm tudo Porque os pais Entendem que precisam fazer Qualquer sacrifício pelos filhos Não permitem que eles conquistem Que eles enfrentem os desafios Que recebam não Estamos criando crianças e adultos Frágeis perante a vida É verdade Por isso eles não sabem O que vão fazer Como não tem o conhecimento ainda Não tem um objetivo Pra vida Porque não precisam lutar Não precisam conquistar Está tudo pronto Está tudo pronto Então quando eles recebem um não Eles não conseguem aceitar Uma rejeição Uma rejeição É o caso desse menino do romance E de tantos que a gente tem ouvido No nosso trabalho A gente tem ouvido Muitas vezes Em outras casas espíritas A gente ouvindo Talvez Nesses programas da Rádio Rio de Janeiro E nas conversas que a gente tem Lá nas palestras Lá no atendimento fraterno A gente tem percebido A dificuldade dessas pessoas Não só jovens A gente está falando de jovens Porque a Fátima falou do livro Mas a gente tem visto também Muitas crianças também Muitos idosos A gente tem visto idosos Pessoas adultas Que por não saberem Enfrentar os desafios Preferem dar fim à vida Então a gente precisa Ter um cuidado maior com isso Para fazer um trabalho De orientação Um trabalho Mostrando para eles Mostrando para nós também Porque cada vez que a gente Leva para o outro A gente aprende Porque também Corremos riscos Porque sofremos também Os mesmos desafios E às vezes também Ficamos muito desanimados Mesmo com todo conhecimento Mesmo com todo o estudo Mesmo com a frequência Casa Espírita Às vezes a gente Também desanima Não é isso? Esse contexto Que a gente está vivendo É um contexto De muita insegurança Antes a gente tinha Você tem um trabalho E você não sabe Até quando As pessoas Têm muita insegurança Antigamente as pessoas Faziam concursos públicos Ah não Eu estou seguro aqui Hoje em dia Ninguém está seguro Em nenhum lugar Então você não sabe O que vai ser Daqui a um mês Daqui a dois meses Você vai estar trabalhando ainda Como você mesma falou Pais que criam adultos As crianças não podem Eu vi um não Tudo permissivo É passado para as crianças E jovens também Que só é feliz Quem tem um apartamento Na praia Quem pode comprar Uma roupa Um tênis da Mizuno Uma roupa De uma marca Então se ele não consegue Se a sua família Não tem aquele padrão Ele acha que ele não está Ele está abaixo Desse padrão Perante os outros Se sofreu uma decepção Se sofreu uma doença Então nós estamos criando Jovens e adultos E criam adolescentes frágeis Perante a vida Totalmente despreparados É verdade Às vezes a gente ouve Adolescente Que nunca Recebeu um não E aí Vai Parte Para conquistar Uma menina E ela o rejeita Nossa Ele fica sem saber O que fazer Muitos casos Questões amorosas É No outro dia A gente ouviu Essa história O pai Que foi lá Nos perguntar O que ela ia fazer A mãe perguntou O que eu faço O meu filho Com 16 anos No primeiro amor Acredito Porque se fosse O segundo Terceiro Ele já tinha Acostumado Com o não Então Ele não conseguia entender Porque a menina Disse não Para ele E não queria ir Para a escola Não queria mais Fazer as coisas Então Conversamos A mãe conversou A mãe mostrou Para ele Que ainda tinha Muito não Pela frente Que ele ainda Ia receber É crescer muito E esse não Vai trazer um crescimento Muito grande A questão do bullying Também nas escolas Então às vezes Um adolescente Ou uma criança Vai para a escola E sofre bullying E chega em casa Não tem com quem conversar Porque a mãe Trabalha o tempo todo O pai está sempre Fora de casa Às vezes não tem Ninguém para dar atenção Ficar sozinho Ou com uma babá Aqueles de condição melhor Ou os outros Que ficam com os irmãos Mais velhos E ninguém conversa Ele não pode conversar Com ninguém Se expor Falar pelo que está E vai acumulando aquilo Aquela inadequação Aquela situação Chega um ponto Em que a pessoa Não consigo mais E aqui olhando Para a capa do livro É lindíssima Eu sempre falo Sempre gosto de falar Das capas do livro As pessoas têm gostado muito Fátima Que para mim Livro começa na capa Depois é que a gente faz Então me chamou Muita atenção Inclusive o próprio título Porque a gente está falando De um adolescente Vamos pensar O Danilo Enfim Algo que aconteceu com ele Mas o título Se a gente for parar Para pensar Foge um pouco Ao que seria a história Acredito que não Mas por que esse título? É as minhas mães Porque na realidade Essa mulher Que aparece para ele Era uma mãe dele E a mãe adotiva E a mãe verdadeira São os dois espíritos Que estavam brigando Para que ele Pudesse seguir Seu caminho em paz Então ele encontra Ele descobre Que as duas mães dele Estavam vivas E no outro mundo Que não era aquele mundo Que ele conhecia E quando esse mundo Se descortina para ele Ele começa a entender Que a gente Todos nós temos uma missão A gente está aqui Para realizar coisas Para seguir Para crescer Para levantar Para cair E para seguir Essa dança da vida Então quer dizer Que essa mulher Que aparece para ele Na hora que ele pensa Que vou fazer cometer Sujito É a mãe dele É a mãe dele de verdade E depois ele tem conhecimento Da mãe adotiva também Que já havia falecido E ele tinha uma dor Muito grande De ter perdido Essa mãe também De câncer E elas conseguem Se conectar com ele E elas conseguem Se conectar com ele Olha que interessante E mostrar para ele O que ele estava fazendo Naquela família Naquele lugar Com aquelas pessoas Por que ele havia Perdido a mãe Tão cedo Por que ele havia Sido adotado Quer dizer Tudo tem um porquê Não existe nada Muitas dúvidas Os jovens aí Ele tem muita dúvida E se a gente Não resolve Essas dúvidas Enquanto jovem A gente vai levar Para fazer adulta Vai levar Para até Outro Momento da vida A gente ficar Com alguma coisa Mal resolvida É um sinal Muito ruim Interessante A gente assim Estudando Até aqui mesmo No programa Uma bandeira para o futuro A gente também faz Estudo de livros E a gente vai pensando Olha que coisa interessante Esse encontro aí Também não deixa de ser Alguém que veio auxiliar No outro plano E que ele mesmo Na dificuldade que ele estava Ele também deixou Aquilo acontecer Ele recebeu o contato E muitas vezes a gente Bloqueia É aquela história A mãe fala Você agradece a permissão Que foi dada Mas como você falou É que nem quando você vai Na casa espírita Você acha que é uma varinha Ah uma varinha de condão Vou entrar aqui Vou sair com todos Os meus problemas Resolvidos Na realidade Não é nada disso A nossa permanência Ainda pensa assim Bota o nomezinho lá Meu nome lá Na prece Na prece Vai dar tudo certo E não é assim Durante aquele período Que você está ali O que acontece com a gente É onde a gente vai aprender Se a gente tem uma doença A gente vai aprender O porquê dela Se a gente tem um problema afetivo A gente vai começar a entender Que de repente O que a gente precisa melhorar Para que em outros relacionamentos A gente não cometa os mesmos isentos Então é um processo Que vai acontecendo ao longo do tempo Então no caso dele também Ele foi descobrindo que Tudo tem um porquê Não existem acasos Ah mas eu sou o mais infeliz do mundo Não Não é Ah eu vou acabar com a minha vida Porque eu não suporto Como ele falou Ah eu sou Eu sou um rapaz Um jovem adotado Sou infeliz Não olha só Então eles mostraram para ele Que em outras épocas Aconteceu isso Eles estavam interligados Por uma série de situações Aquilo precisava ser Sanado entre eles Precisava haver o perdão E todo aquele processo Que a doutrina espírita Tão sabiamente explica para a gente É interessante E a gente vendo isso aí Quer dizer A gente está falando como um jovem Mas quantas vezes A gente depara realmente Como adultos Passando por isso Sim E que Pensa que não tem solução Idosos né Tem um número muito grande De idosos cometendo suicídio também As pessoas chegam A uma determinada fase da vida As vezes são largadas Em abrigos Em asilos Porque as pessoas acham Que não tem mais tempo De cuidar Muitos ficam lá sozinhos Sem receber visitas De ninguém Ficam totalmente esquecidos Da vida E a pessoa acha que A nossa E a gente já conversou Com muitos Ah o que eu estou esperando mais O melhor agora É partir mesmo É perder o sentido da vida Perder o sentido né Só que na realidade A gente sabe Que a gente tem um tempo Que a gente combinou E durante esse tempo É que está se processando Aquele nosso aprendizado né Então inclusive Inclusive até a aceitação Da própria solidão Né Pelos seus Mais chegados Pelos seus familiares Por que Aquelas familiares Estão deixando Aquela pessoa ali O que realmente Pode ter acontecido né É engraçado Que a gente costuma Pensar e lembrar Das pessoas Que tem um lar Né Que a gente tem Uma família Está convivendo Já pensou As pessoas Que não tem um lar Que moram na rua Olha que coisa Complicada né Que eles não tem realmente Com quem conversar Pode ter o colega lá Que mora também Junto na rua Mas que também De uma forma ou de outra Também talvez Não possa nem Dar auxílio né Não tem como dar Suporte emocional nenhum Porque também está vivendo Uma situação Muito difícil né Mas é de uma maneira Sabe A gente encontra Pessoas também Que são lá Na nossa casa A gente encontra Um rapaz também De excelente Situação financeira Aí os pais Não se casou Para ficar cuidando Dos pais Né E moram aí Numa casa Moravam em um apartamento Maravilhoso Tinha situação financeira Aí os pais faleceram Agora E ele falou Agora eu estou doente Fiquei cuidando Dos meus pais Agora eu tinha Todas as doenças Do mundo Né Estava numa cadeira De rodas E falou Não agora Eu estou sem perspectiva Para continuar E foi um trabalho Foi não Está sendo né Trabalho muito longo Para restaurar A autoestima Dessa pessoa Para que ele possa entender Que ele ainda pode fazer Mil coisas Pode até conhecer Uma pessoa Não sei Não sei Tantas possibilidades Que ainda existem Né É muita falta De autoestima Né Autoestima A gente não percebe O que fazemos Com o outro Porque nessa Nessa correria Da vida Entra para lá Vou trabalhar Se a gente só pensa Em ganhar dinheiro Para dar o melhor Da parte material Para aqueles Que a gente ama Né Sejam crianças Sejam adolescentes Adultos A gente só pensa Em dar O que é melhor Materialmente Você acha que vai Tornar teu filho feliz Se você chegar em casa Com um presente caro É Mas na realidade Que ele quer só uma atenção Que você possa ouvir Que você possa dar um conselho Que ele possa ter Com quem falar Mas as pessoas vão o tempo todo Deixando bilhete na geladeira Um sai O outro chega As pessoas não se encontram Eu lembro quando a gente Era criança Meu pai botava Os quatro filhos na mesa Para todo mundo jantar Comer jovem Só comia quando tivesse Hoje em dia Um jantou O outro saiu O outro almoçou O outro chegou Quer dizer As pessoas só habitam O mesmo espaço Mas não convivem Na mesma casa A gente não se dá conta Da questão do afeto Que o afeto Entre as pessoas A afetividade Ela vai tornando Essa ligação Muito maior Ela desenvolve amizade Ela desenvolve comportamento Ela desenvolve sentimentos E a gente vai esquecendo disso No entra e sai da vida No corre pra lá Corre pra cá A gente não liga De dizer Oi como vai Dá um beijinho aqui Mesmo que corrido Essa semana eu estava Procurando um vídeo E vi um vídeo fantástico Chamado Nó da afetividade Nó do afeto Uma coisa assim Um pai e um filho Que moravam sozinhos Ele não tinha mais a mãe E o pai trabalhava À noite E o menino Saia pra escola O pai estava dormindo Quando ele chegava O pai já tinha saído E eles se encontravam Muito pouco Então eles combinavam Combinaram né Não sei se combinaram Através de conversa Mas pelo amor Pela ligação Eles combinaram E então o pai Quando saia Que via Que o menino Já não estava mais Porque já tinha ido Pra escola Ele dava um nó No lençol E deixava lá Como um recado Olha eu estive aqui Pra te ver O menino ia embora Pra escola Quando ele voltava Estava lá o nó E ele ficava felicíssimo Porque ele viu Aquele nó E aí ele ia lá O pai estava dormindo Ele chegava Beijava o pai E deixava lá outra coisa E deixava também Uma outra coisa Você vê A afetividade Essa relação Através do carinho Do amor É isso que nos move É isso que nos ajuda É isso que move O nosso comportamento Para que a gente possa Se amparar uns aos outros Uma família Não deve haver silêncio As pessoas Tem que estar juntas Uma amparando a outra Uma cuidando da outra Mas aí Dentro dessa loucura Toda que a gente vive Preocupados em ter E não em ser A mãe sai Às vezes Tem que trabalhar fora Trabalha junto com o pai Fica todo mundo fora A criança fica sozinha Chega em casa E esquenta E eu que trabalhei Com crianças Às vezes A professora queria tanto Que a aula não acabasse Por quê? Vou pra casa Ficar sozinha Mas a minha mãe trabalha Chegar em casa Esquentar meu almoço Nem sei direito O que eu vou fazer Agora de eu estar Olha a questão Da solidão Né? Tô sozinha Aí Mente vazia É verdade Vai ocupar Com alguma coisa Né? Alguma coisa Às vezes não E agora a gente percebe Né? Que eles se Se dedicam A essa bendita internet A esse YouTube Sim E isso e aquilo E a gente Que os pais Não policiam Também Né? Se os pais Não dá confusão No trânsito Não dá confusão E na educação A mesma coisa Porque você tá educando O teu filho Mas tem que estar educando Em relação também Ao outro que tá convivendo Com teu filho Porque vem o oposto Daquilo de repente Daquilo que você tá tentando passar Então tem que ficar alerta em tudo Porque senão O filho chega em casa Aí eu frequento A casa do fulano Na casa de quem? Quem é o amigo do seu filho? Que tipo Qual é a casa Que o seu filho frequenta? Onde ele vai Ah não, tá na casa Do coleguinha Ele falou Que a gente boa Aí vai lá E aquele nosso Aquele nosso dizer não Também Muitas vezes Ele não Faz com que o outro Colega que veio Mas tua mãe é chata, né? Mas bem que minha mãe Podia ser assim comigo também Mas ela me ama, né? É chata Mas aquele que diz que é chata Também queria que a mãe Fosse assim E muitas vezes Eles dizem pra nós Os alunos falavam Eu queria só que a minha mãe Se importasse comigo É, vamos ficar atentos, gente Porque agora Vamos a um pequeno intervalo E voltaremos já já Programa Uma Bandeira para o Futuro Programa Uma Bandeira para o Futuro Do Projeto Cultural Geraldo de Aquino Com as notícias E acontecimentos Do Movimento Espírita Apresentação Newton Leal Este programa vai ao ar Todas as sextas-feiras Às quatro horas da tarde E reprisado Às quintas-feiras À meia-noite E aos domingos Às vinte e três horas Envie suas sugestões Por e-mail Uma Bandeira para o Futuro Arroba Rádio Rio de Janeiro .am.br Estamos de volta Para darmos prosseguimento Ao nosso programa Entrevistando Fátima Moura Que é pedagoga Palestrante Trabalhadora do MAP Que é Movimento De Amor ao Próximo Lá de Jacarepaguá É também escritora E hoje Continua divulgando Seu mais recente livro Dentre os 40 Minhas Mães Vivem em Outro Mundo Que é um romance Mediúnico Pelo espírito Luiz Inácio Florentini E a Fátima Veio falando Na primeira parte Do programa Sobre o livro Falando do assunto Que fala do suicídio E eu queria saber Fátima Os ouvintes Também com certeza Querem saber Como eu posso Adquirir este livro Já que está na segunda edição Porque acabou correndo Acabou correndo Porque eles fizeram A pré-venda As editoras Agora estão trabalhando Com isso E é super interessante Estão trabalhando Antes Bom A M Distribui Para vários locais Para o Brasil inteiro Tem uma distribuição maravilhosa Então acredito Que você possa encontrar Nas livrarias espíritas Mas quem quiser Fala direto Lá com a M Que é a Ana Paula Eu não lembro Porque eu não estou Com o meu celular aqui Eu não lembro Do número de cabeça Mas é o número Que está no site da M É a Ana Paula É um doce de pessoa Inclusive assim Você está falando Livraria espírita Está aqui É o 999832575 Vai devagarinho É o 19 Prefixo 19 Que é Capivari São Paulo É o 999832575 Com a Ana Paula Então entra lá no site Da M www.editoram.com.br E que vai fazer esse pedido Além das editoras A distribuição Para os centros espíritas Enfim Alguma coisa assim Você também É distribuído Para alguma Livraria Por exemplo Vou aqui fazer Uma divulgação Mas estou dando A Saraiva Por exemplo Que é muito conhecida Também vai para outros lugares Sim Já vai para a Saraiva Para a Nobel Beleza Assim Eles mandam É porque às vezes A pessoa procura Não exatamente Só as espíritas Não A M tem uma divulgação Bem Legal Bem forte Pelo Brasil E aí também O pessoal querendo Conseguir o livro Para vender Nas casas espíritas Também Sim Eles dão um desconto Inclusive eles estão dando Um desconto Para profetar Lá no momento No site Desconto para professores Que legal Isso aí Para que os professores Possam Porque é um livro A gente diz assim É um livro espírita Mas não é um livro É Paradidático É um paradidático É um livro Doutrinariamente fechado É um livro Que está falando Da importância Da vida Né Das nossas questões Do nosso amadurecimento Enquanto pessoas Tem um livro Que cabe Nossa Sala de aula Para o professor usar Alguns trechos Alguns momentos Para debater Com os alunos Para questionar Né Sobre a importância Da vida Sobre a importância Do nosso aprendizado Do que a gente Deve buscar também Então eles dão Um desconto Para professores também Estão dando Nesse momento Além da escola Da própria evangelização De jovens Muito legal Trabalhar com isso Né E até nos estudos Por que não Nossos estudos Com certeza Bom Então a gente Está falando Mas só que Como eu falei Aqui Que esse é o Mais recente Liro de 40 Porque a Fátima Trabalhou Já os 39 Anteriores Também ligado Muito ligado Aos jovens Mas não Quer dizer Que os adultos Possam Também estar Interado neles Né Mas Enfim Os assuntos Abordados Que você vê Essa que é Minha pergunta De curiosidade Os assuntos Abordados Que você busca Porque você está Sempre ligado Aos jovens O que eles Sempre buscam O que eles Falam Quais são as necessidades Dos jovens Que você percebe E por isso Você acaba até Colocando nos seus livros Tem assim Alguma ideia Que possa passar Para a gente Tem A sexualidade Né Eu acho que a sexualidade É a questão Mais difícil Não só para o jovem Mas para o ser humano De uma maneira geral Eu acho que é a questão Da sexualidade Tá Ainda mais nesse momento Agora De tantas mudanças Né E tantos Termos novos E tantas situações Novas Né E tantas mudanças Feminino Masculino E transgênero E tantos gêneros Eu acho que a questão Da sexualidade É um tema Assim Bastante procurado Pelos jovens E qual o livro Que você trata Desse assunto A gente trata No O jovem Que é a resposta A gente fala De várias questões Da sexualidade E esse livro Ainda é bastante Procurado Ainda Nossa Porque a gente Quando leu Esse livro Percebeu A curiosidade Dos jovens Que fala Não só Sobre a sexualidade E fala também Da religiosidade Não é isso Eles também Eles também Eles também têm muito Interesse Em conhecer Esse lado Que a gente Está sempre falando Pelo menos Na evangelização E nos jovens Que a gente encontra Nas escolas Os que vão procurar A gente tem sempre A gente tem sempre falado A gente tem sempre falado Nisso No sentido Da vida O que é que a gente Pode fazer Nunca estamos sozinhos Porque eles se sentem Muito sós Sim Eles se sentem A questão da solidão Também Esse livro O jovem Que responde Nós temos O criança Quer saber Isso São as 15 perguntas Que as crianças Mais nos fazem E o jovem Quer resposta Criança quer saber O jovem Quer resposta São as 15 perguntas Que os jovens Mais fizeram Eu acabei compilando Tudo isso Mas também tem a questão Como ser uma pessoa De bem Do bem Hoje em dia A gente vê a questão Dos valores morais Estão Estão para baixo Onde as pessoas Querem passar Que o melhor O mundo É dos espertos De uma maneira Com uma conotação ruim De quem Passa os outros Para trás De quem Dá uma questão É ter vantagem Então a gente Vê muito isso Então a gente Já fala muito Dessas questões Da moralização Da moralidade O que a gente Precisa buscar Na nossa vida Para a gente ser respeitado Ser aquele que engana Os outros Eu estava até contando Uma história Muito interessante Na quarta-feira Sobre o homem Que vai No circo E leva seus três filhos Leva seus dois filhos E ele pergunta Para o rapaz Do circo Quanto é que custa O ingresso O rapaz Falou Olha Adulto Custa Trinta E crianças Custa Vinte reais Só que Crianças De zero Seis anos Não pagam E crianças De sete A quatorze Anos Custam Vinte reais Ele falou Então se eu Me dá Um de trinta E dois de vinte Porque eu tenho Um filho De três E um de sete Aí o rapaz Fica rindo Para ele Fale assim Poxa O que você está rindo Ele falou Se o senhor É seu filho Mais velho É tão esmirradinho Tão pequeno Se o senhor Me dissesse Que ele tinha Seis anos Eu ia acreditar E o senhor Ainda ia economizar Vinte reais Ele falou Mas o que o meu filho Ia pensar de mim Aí aquela coisa Da educação Pelo exemplo A gente recebe Essa informação De que Ah não Vou lá Vou passar Vou passar A perna No outro Vou enganar Aqui Vou fazer Uma mentirinha branca Como a gente estava Falando também E as pessoas Vão se acostumando Com esse tipo de coisa A gente fala Tanto na corrupção Do nosso país Do nosso mundo Mas a gente Não hesita Em trabalhar Numa empresa Uma multinacional Levar seu documento Pessoal E tirar um monte De cópias E as pessoas Não ficam Nem envergonhadas Ah mas isso aqui Não está certo Ah mas o que que tem Essas empresas São ricas Eu trabalhei com pessoas Assim Eu trabalhei em empresas Grandes Ah mas o que que tem São ricos Os patrões São ricos É E a pessoa A pessoa acha A coisa mais natural Do mundo Ela levar o seu documento E fazer um monte De xerox E usar as coisas Da empresa Aí depois a gente fala Nossa Mas que mundo Corrupto é esse Que a gente está vivendo Se nós Começamos Da brecha Para a corrupção Então esse é um assunto Que a gente fala Para o jovem também A questão Brigue pelo que quer Mas aprenda-se do bem também Como é que a gente Combate a corrupção Combater em primeiro lugar E nós mesmos É verdade E você já escreveu Tantos livros Qual o livro Que chamou mais A sua atenção E a atenção do leitor Também Olha O livro O livro Que teve Uma Como é que se diz Uma aceitação Grande Que é um livro Que está rodando O mundo É o AIDS Muito Além da Dor Porque é um livro Que ele está Em Esperanto O Juvanil Do nosso companheiro Ele verteu Esse livro Para o Esperanto E esse livro Foi comentado Até na Rússia Então onde a gente A gente fala É um romance Para jovens Também a gente está Falando da questão Da AIDS E é um livro Que tem Perco Tem feito Assim um trabalho Até entre os Não espíritos Porque na realidade O Esperanto Não está associado Ao espiritismo Então para mim É um livro Que se destacou bem E esse livro Ele acabou mudando Minha vida Porque na época Do livro Que foi em 96 De lá para cá Esse livro Está esgotado agora Esse livro É uma publicação Do Centro Espírita Leão Deni Só que ele tem Uma edição Esperanto Pela editora Lórens E eu fui convidada Através desse livro Eu fui convidada Para falar Para doentes terminais Eu nem sabia Que escrever livro Sobre o AIDS Porque eu não Tenho nenhuma Não tinha nenhum conhecimento Da área médica Também é um romance Mediúnico É um romance Não Esse livro Ele não foi assinado Todos os livros Mesmo os não assinados Eles são inspirados Porque a gente Quando você fala O livro é dela Ela faz Eu estava até brincando A gente é só o agente Nós somos só os facilitadores Desse trabalho Que acho que todos esses trabalhos Eles têm um dono Eles têm um mentor Eles têm um inspirador E na época Eu estava na Casa Espírita Com os amigos Eles falavam Você vai escrever um livro Sobre AIDS Eu falei Eu não sabia Porque eu não tinha nada A ver com a área médica Minha área também é diferente Esse livro foi escrito No Carnaval de 96 E o jovem Eu sonhava com esse jovem A gente revisando o livro Faz assim Mexe aqui Não mexe aqui E depois Em situações muito interessantes Dez anos depois Esse jovem Apareceu Para duas pessoas Que vieram falar comigo Numa bienal Dizendo Olha Deu um recado a ela E as pessoas vieram Falar comigo Mas quem me deu esse recado O jovem Que te editou esse livro Toda vez que você For fotografar esse livro Para alguém Escreva assim Valorize a vida Então já naquela época Uma preocupação muito grande Da espiritualidade Em fazer com que a gente Respeite a nossa vida No corpo Porque é o nosso corpo físico Que nos possibilita Fazer esse aprendizado Tudo que a gente precisa É verdade E a gente não valoriza muito A gente nem percebe Eu chamo sempre Muita atenção Porque a gente Não consegue perceber Que somos espíritos E que temos uma vida Além desse corpo Além, verdade E aí a gente não cuida Desse corpo Que hoje É o nosso instrumento É aquele que nos possibilita A evolução A dor A alegria E não cuidamos Para que o amanhã Seja melhor Então hoje Com esse trabalho Que está sendo realizado Em prol do suicídio Porque ele tem aumentado demais Demais A gente precisa avaliar Essa questão E você, né Já vem fazendo isso Há muito tempo Com seus livros Você vê Esse livro Que você está acabando De falar Sobre a AIDS É um livro bem antigo Eu comecei em 1990 Na época Eu estava no Leão Deni Foi muito interessante, né Essa semana Eu lembrei muito Da companheira Cleo Melo Que vocês devem lembrar A nossa companheira Cleo Que começou com histórias infantis Quando eu comecei a escrever No Movimento Espírita E a gente brincou De uma companheira Brincou Você está antiga Desde 90 Só existíamos A Cleo escrevendo Para crianças E eu escrevendo Para crianças E para jovens E o Tio Eloy Na Feb Então éramos Eu, a Cleo e o Tio Eloy E o Roque Jacinto Que eu já tinha escrito Livros bem antigos Na época de 40, 50, né Mas quando a gente começou Éramos só nós Depois que vieram Os outros autores Eu comecei em 1990 Né Então a gente começou A fazer isso Já tem um tempinho E eu lembrei muito Da Cleo Que a Cleo Foi uma pessoa Muito importante Porque foi a Cleo Que me apresentou Ao Tivo Pampiro Que era o presidente Do Leão Denis Que tinha uma editora E através da Cleo É que o Altivo Começou a publicar Os nossos livrinhos Nosso primeiro livro Mamãe Sabe Tudo 1990 Que é uma valorização Da figura materna Um livro para crianças Foi o nosso primeiro trabalho Lá no Leão Denis E de lá para cá Não parou mais Não espero É, e teve então Livros que você fez Mais de um no ano Né Porque se foi 29 anos Tem 40 Trabalhou muito Muita coisa Muita coisa Mais de um no ano Às vezes Às vezes até 3 Porque eu tinha Uma oportunidade Eu tive Eu costumo dizer É fácil Que eu tive Um grande presente Do Pai do Céu Né Eu trabalhava Numa editora espírita E publicava Livros espíritas Olha só aqui Que oportunidade Que eu tive E que responsabilidade Né Então No caso Ao Tivo Tinha lá O clube do livro Espírita infantil Tinha o Celdinho Tinha não Que ainda tem até hoje E todos esses livros Infantis Eram feitos Para contemplar O Celdinho Que era o trabalho Das próprias evangelizadoras Né Então a gente produzia Livros Que as evangelizadoras Usavam com as próprias Crianças Da casa Muito legal isso Né Tem um livro Infelizmente a editora Não seguiu a frente Tem um livro seu Chamado Descobrindo um caminho Sim É um livro Que eu gosto muito Então Eu achei interessante Que a capa dele Tem um violão E alguém caminhando Nos trilhos Aqui do violão Sim Então Me conta um pouquinho Sobre ele Esse livro Ele fala sobre uma questão Também muito abordada Pelos jovens Viu Que é a questão Da insegurança Da baixa estima Porque ele fala De timidez À luz da doutrina espírita Então o jovem Que era muito timbre Não conseguia Se relacionar Com as pessoas De direitos Ele queria ser músico E a família Queria que ele fosse Administrador Das empresas Do pai Então é todo Um momento Onde ele começa A entender Que ele precisava Fazer Oferecer o melhor E só ia oferecer Esse melhor Se ele seguisse O caminho Que ele mesmo Havia escolhido Ou seja Muito antes De reencarnar É um livro Que eu gosto muito É um livro Que me deu Uma resposta Muito boa também Me dá uma resposta Muito boa É um livro Muito trabalhado Nas escolas Também Porque não é um livro Doutrinariamente fechado É um livro mais aberto Também Onde ele fala Da importância Da namorada Ele não tinha coragem De ter uma namorada Ele não tinha coragem De fazer amigos E a todo esse crescimento Desse rapaz Do Alan Até o momento Que ele descobre Que ele descobre A doutrina espírita Lá na rua Lá na rua Uma publicação Da editora É um livro Das questões E um jovem De um jovem também De como é De como é Que esses jovens Conseguiram O personagem Acaba Um dos irmãos Se envolve Com a questão Da dependência química E ele desencarna Precocemente E depois ele manda Uma mensagem Falando que realmente Ele queria O espírito dele Queria vivenciar aquilo É o caso Daqueles dois irmãos É, do Alan Onde um Do Alan não Do Maurício E do Moisés Um era muito quietinho Um era muito quieto Sim Que de fato Por causa de uma namorada Sim, por causa de uma namorada Agora me lembro Eu li esse livro Eu até tenho Isso aí Às vezes os pais Assim Ah, mas o problema É a questão Do introvertido Mais extrovertido As pessoas ficavam Muito preocupadas E que a boca É aquele mais Extrovertido Acaba vivenciando Uma questão Junto a dependência química Né E tem um momento Não sei se você lembra Diz que a gente O personagem Ele explica Bastante As questões de drogas As substâncias Mais usadas Pelos jovens Ele fala também Das companhias Não é Porque esse Que é introvertido Sim Foi o que sofreu Com a overdose Foi ele que morreu Sim Enquanto que o extrovertido Que tinha aquelas companheiras Que estavam levando Para o mundo das drogas Ele não fez essa escolha Ele não fez essa escolha E o outro Que se apaixonou Por uma das meninas Uma das meninas Né Que a princípio Ela diz pra ele Esse mundo O mundo não é o seu Mas ele resolve E depois ele fala isso Numa mensagem Eu queria ver como é que era Eu resolvi Por escolha própria Eu fiz essa escolha E ela também Não podia nem ser considerada culpada Porque ela chamava a atenção dele Toda hora Sim Que aquele mundo Aquele mundo Não era o dele E ela sempre falava O irmão ficou muito culpado Se sentiu culpado Porque não percebeu Não percebeu O que ele estava fazendo Com os colegas Que inicialmente Eram dele Verdade É isso mesmo É tudo apanhado Nessa situação E onde eles Depois no final Ele acaba montando Um centro Para dependentes químicos Que era a vontade Em homenagem ao irmão Ele acaba montando O centro de Esse livro agora Tá na M Era um livro Publicado pelo CELD E agora Ele já tem Várias edições também Acho que tem Quatro ou cinco edições Já E quem quiser obter Precisa ligar pra M Eles tem um e-mail Tem um e-mail Tem esse telefone Que a gente deu E ele está aí Nas livrarias Está aí Nas livrarias É um livro Bastante trabalhado A gente percebe Que você falou Que uns Já não estão mais Sendo editados A maior parte Desses livros Porque está com a M A maior parte Dos livros Que estavam na CELD Centro Espírita Leandrini O Centro Espírita Leandrini Infelizmente Eu falo isso Com muita tristeza Porque eu coordenei A editora Durante dez anos Ao mesmo tempo Que eu publicava Livros pelo CELD Eu coordenei A sua editora Ao lado do nosso Querido Altivo Panfiro Coordenei a editora De noventa Até dois mil Então a editora Infelizmente acabou Então a gente Então a minha ideia É pegar a maior parte Desses livros Todos Que são livros Ainda muito procurados A gente tem romances Psicografados também E levar Para outras editoras Já conversei com o Arnaldo Ele tem interesse Em fazer Porque são livros Bem interessantes Os temas São interessantes E eles não foram Mais reeditados Por causa da questão Da editora mesmo Estão preocupados Mais agora Com o livro digital E está atravessando Um momento Meio difícil E por causa disso A gente vai perdendo Porque nem todo mundo Também gosta da leitura Esse é o problema Sim A questão É uma passagem Uma mudança É uma fase Muito difícil Mas muito difícil Requer muita aceitação Não sei Como é que as pessoas Vão encarar isso Daqui para frente É verdade Bom, eu aqui Particularmente Quero parabenizar você Por ter Realmente se Predisposto A cumprir sua missão Porque isso aí É uma missão Olha Eu peço a Deus Todos os dias Minha irmã Olha Todos os dias Eu me converso com ele Olha Me torna apta Para fazer isso E o dia que eu não tiver Mais apta Eu sei que o trabalho Vai continuar Mas eu tenho assim Muita Fico muito preocupada Com essa responsabilidade Mas fico muito feliz também De estar sendo É porque você está plantando E vai colher Uma coisa muito interessante Que eu não coloquei Para vocês Mas que mexeu bastante Comigo É importante Para a gente falar Quando eu fiz Esse livro aqui Sobre suicídio Eu já sabia Que eu quando criança Eu tive várias doenças Eu fui uma criança Muito doente Fiquei com o pé Aqui na terra E fiquei com o pé Lá Então a médica Dizia para mim Essa aí Você não vai criar Porque a minha mãe Tinha quatro filhos Eu sou a mais nova Então eu nasci Com uma cardiopatia congênita E a médica Falou para mim Essa aí Você não vai criar não Você se conforma E eu fui vencendo 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 Os médicos Queriam fazer a cirurgia E quando eu fiz Dezoito anos Os médicos falaram Seu problema sumiu Que eu tinha um problema Na válvula mitral Mas vou encurtar Que rapidinho Que eu sei o tempo Então quando o Luiz Inácio Aí através de um companheiro Eu soube que eu era suicida Também Né E quando o Luiz Inácio Veio meditar esse livro Ele falou Vou aproveitar você Que você também é suicida Então a gente precisa Então a responsabilidade dobra Porque a gente que já É verdade Nada é por acaso Nada é por acaso A doutrina nos explica isso Né Minhas amigas Então essas despedidas Olha Que agradeço muito A oportunidade De estar aqui O papo é tão agradável Quando a gente olha Acabou Já acabou o tempo Né É verdade Como diz o professor É um programa de conversa Pois é Tem uns faltos do professor Aqui também Então um abraço Bem fraterno em todos Muito obrigada Pela oportunidade Este programa Vai ao ar Todas as sextas-feiras Às 4 horas da tarde E reprisado aos domingos Às 11 horas da noite Nosso programa É gravado Mas as suas observações Podem ser enviadas Para o e-mail Uma bandeira Para o futuro Arroba Rádio E de janeiro .am.br E também nos acompanhar Pelo site www.radiodianero.am.br E assim Assistir Todos os programas Da emissora Da fraternidade Acrescenta Emmanuel Usa os joelhos sadios Não se dispondo Todavia A mobilizá-los Quando desconjuntados E feridos E perde a alegria De alcançar a meta Na ocasião prevista Assim acontece conosco Na jornada espiritual A luta É o meio O aprimoramento É o fim A desilusão Amarga A dificuldade Complica A ingratidão Dói E a maldade Fere Conclui Emmanuel Todavia Durante séculos Durante séculos consecutivos Assim sendo Junte-se a nós E desfraude conosco Uma bandeira Para o futuro A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Uma bandeira Para o futuro Do projeto cultural Geraldo de Aquino A Rádio Rio de Janeiro 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 Obrigado.